A CIDADE NO BRASIL Entramos muito bem, concretizamos logo o primeiro golo na primeira jogada do encontro. Depois a equipa, os primeiros 20 minutos, controlou o jogo por completo, todo o jogo, mas recuou um pouco, à espera de uma iniciativa mais atacante do despertar. Controlamos o jogo através da organização defensiva e não da posse, que era um dos objetivos que a gente tinha. Depois, aos 20 minutos da primeira parte, mais ou menos já houve ali uma paragem, conseguimos falar com dois jogadores, passar a mensagem como poderíamos controlar o jogo mais com posse. Começamos a ganhar mais posse de bola, concretizamos ainda um golo de canto que foi em falta, não foi validado. Na segunda parte, a equipa esteve muito bem, concretizou mais três golos, tentou praticar estratégias que nós tínhamos delineado para o jogo, que na primeira parte não conseguiram tão bem, mas na segunda parte fomos muito mais eficazes nesse aspecto. estávamos a seis pontos do primeiro classificado, a quatro do segundo, e nesta jornada ficamos a três do primeiro, e reduzimos para metade essa diferença. Mas o campeonato é isso mesmo, Deus queira que sejam os outros a tropeçar muito mais vezes do que nós, mas o percurso é assim, foi positivo nesse aspecto, e a equipa conseguiu não acusar a pressão de ser importante pontuar, havendo esse confronto direto, em que nós poderíamos ganhar pontos às equipas da frente. Há dois partidenses no meio destes lunes, senhor, dois partidenses, porque temos um detalhado para jogar fora, e outro para jogar em casa, nestes seis jogos, em casa apenas uma vitória e duas derrotas, fora de casa, ainda não sabem o que aprender, com duas vitórias no empate. Sim, não que nós tenhamos abordado o jogo de forma diferente. É verdade que, se olharmos para a tabela classificativa, o Kova e o Barreirense são os dois primeiros classificados, e nós jogamos com eles em casa. Embora o jogo do Kova não tenhamos sido tão competentes quanto o resultado demonstra, como também não fomos assim tão competentes contra o Olhanense. Possivelmente as coisas funcionam de outra forma, as equipas, quando jogam fora, quando nós recebemos as equipas cá, retraem-se um pouco mais, e fora têm que assumir mais o jogo, especialmente as equipas, o caso do Beja, se calhar o Beja, quando jogar fora, retrai-se um pouco mais, joga mais num contra-ataque. Aliás, eles até deixavam-nos ter muita bola na primeira fase de construção, à espera do mau passo para o contra-ataque. Se calhar, quando jogam fora, baixam ainda mais as linhas. E depois, como também eu disse na outra conversa que tivemos, às vezes nestes jogos, basta um gol para alterar toda a dinâmica e a estabilidade emocional dos jogadores. Nós fomos felizes de marcar este gol logo no primeiro lance do jogo. Também o podíamos ter acontecido contra no início da segunda parte, mas não aconteceu. Os resultados parecem que há duas faces. Eu acho que há mais dois tipos. Os adversários foram diferentes. Mas lá para a frente podemos perceber se isso é uma tendência ou não. Curiosamente, tivemos dois dados muito positivos deste jogo, que é a resiliência dos nossos jogadores. O Serra lesionou-se, faltavam dois minutos para o intervalo, tentou voltar, terminou, jogou mais cerca de cinco minutos, terminou a primeira parte. Tivemos o Lamek que estava mal disposto, teve problemas de gestão e jogou o jogo todo. tiveram uma excelente atitude de perceber que às vezes temos que nos sacrificar em prol de um objetivo e em prol de uma carreira, no caso. Embora o Diogo, ao intervalo, a gente tenha percebido que era grave e tinha que sair, como é lógico. A recuperação do jogo, em relação ao jogo, uma vitória que encheu, garantidamente, o moral do jogo. Sim, todos nós ficamos tristes quando perdemos, mas eu não senti que a equipa tenha ficado muito abalada com a derrota do Barreirense, porque depois nós analisamos os jogos todos, como vamos analisar hoje com a equipa, fazemos sempre uma apresentação e nós dissecamos o jogo para perceber o que é que está por trás do resultado. E no jogo do Barreirense, que foi o último anterior a este, de facto, tínhamos feito uma excelente exibição e ficou claro que tínhamos apresentado qualidade suficiente para o bom resultado. E o grande objetivo era trazer isso para este jogo e, de facto, os jogadores conseguiram, conseguimos um bom resultado, conseguimos não sofrer golos, foi a primeira vez no campeonato que isso aconteceu, conseguimos ser pacientes e perceber que sentimos que eram superiores ao adversário, mas que cada vez que tínhamos a posse de bola não tinha que necessariamente terminar com a concretização de um golo, que o jogo vai-se conquistando, vai-se jogando, às vezes tem que se jogar mais direto, outras vezes mais em apoiado. Tiveram-se a capacidade, acho que foi o primeiro jogo que tiveram-se a capacidade para interpretar um pouco isso. Nem sempre jogamos bem, mas jogamos da forma correta quase todo o jogo. Pacientes e depois os golos, especialmente na segunda parte, foram surgindo com alguma naturalidade. através da intensidade que procuramos dar, com as substituições que fizemos e os jogadores que entraram, entraram empenhados e comprometidos. E os golos surgiram com naturalidade e claro, isso dá-nos mais confiança para encarar o próximo jogo. Mas a partir de hoje, quando começarmos a trabalhar, temos que novamente estar focados e cientes que continuando a trabalhar é que a gente pode construir um futuro auspicioso para estes jogadores e para esta equipa. O caminho e a nossa filosofia é acreditar no trabalho. A nossa experiência, a minha experiência, embora seja curta, nos contextos onde trabalhei, vi mais equipas e jogadores a atingir um sucesso através do trabalho e da qualidade do trabalho deles do que através do talento. Há inúmeras histórias de jogadores e equipas extremamente talentosas que não vingam e depois há imensas histórias, muitas mais, daqueles que trabalham muito e depois conseguem atingir patamares que a partida não se esperava. Temos jogadores com qualidade, mas o mais importante é que os jogadores percebam que se estiverem focados no trabalho e tiveram uma grande vontade de aprender, estão muito mais próximos de atingir o sucesso nas carreiras individuais de preferência no nosso clube e depois esse contributo no coletivo da equipa que seja uma equipa que ganhe próximo do objetivo que é tentar regressar à primeira divisão nacional de Júnior. Vamos à bola!